Ainda posso usar o som para ver. Ah! Dois fundos, dois fundos. O Rushor vai pegar os seis... Boa tarefa! Toma, o tarefa tá cheatado, guys. Vamos! Mata na faca do CT, TWR. Pode ir com a faca na mão. Eu acho que ele voltou agora. É, voltou. Ele voltou. Ha 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 ha! Dois? Você precisa de novos skins? Registra no CSGOFAST e faça seu time-mate jealous. Boosta sua inventória em alguns cliques. Inscreva-se no Código Promo e faça um bônus. Link na descrição da vídeo. Vai, vai, vai! Boa tarefa! Coço. A gente tá desmocado aqui. Fui de base. Caraca, porrada. Ah, ele tava em... CT, 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 CT. Dois CT, dois CT. Eu tô morto, mano. Não dá cara, não. Chega, chega. Oh, hardbox. Valeu pelo sub, cara. Tamo junto. Muito obrigado. Cê é louco, moleque. Cê é brabo, velho. Eu, hein. Toma na... Tô junto, velho. Muito obrigado mesmo. Cê é louco. Ganhar logo. Muito obrigado. O cara vai guardar colete. Pô, é o tal do mula. Não tinha nem como ganhar e foi pra perder o colete dele. Pode ser que é outra? Não, não, tem que ser na cara. Vai, vai, ainda tá valendo. Tem que ser nesse round. Uma escaltada na boca. Tem que ser na cara. Não pode ter dois tiros. Opa, ganhei ele. Opa. Ele ganhou. Ele ganhou. Ah, dois fundos, dois fundos. Puxou, puxou. Vai pegar os seis. Boa tarefa. Que toma. O tarefa tá cheatado, guys. Vamos. Mata na faca do CT, TWR. Pode ir com a faca na mão. Eu acho que ele voltou agora. Ué, voltou. Ele voltou. Puxou meio, puxou meio. Morri. Dois, 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 três. Salvei você, F. Vai, mais um. Nossa senhora. Peguei meio. É isso, o que importa é que vai ganhar. Peguei também. Perfeito. Entra B, entra B. Porta, tá porta, tá porta. Opa. Que é isso? 16x0, todo mundo pega global. Fala mesmo. Ah, o CT tá monotovado agora. Comida, muro. Peguei CT. Boa, Tarou. Mano, vai vir costas. Olha o escuro aí, olha aí. Ele vai. Ele tentou ir, viu? Ele vai. É bem alto. Cura baixo, cura baixo. Cura baixo ou meio, na verdade. Três, mano. Três de novo. Eu praga. Peguei meio. Vai, vai. Tá tudo de eagle. Tá três lá no fundo. Peguei fundo. Mostra, me cagaram. Peguei fundo. Meio, 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 meio. Desculpei. Peguei outro fundo. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mano, acho que o cara rochou o base aí, cuidado. B tá meio. B é minha, pode vir B. Deixei você no solo aí, verde. Ai, tem um TRT. Eu morri. Ah, mano. Nossa, lá no carro da TRT. Não, nada a ver. Vou pegar uma água lá. Comi CT. Peguei varanda. Ai, só plantar, só plantar. Tá dentro da build. Planta pro CT, planta na pontinha. Que susto, cara. Eu escutei varanda, pelo menos. Comeu, comeu. Ele nem sonha de ser, se rolar uma bomba, vai ficar aí. Tá bem na pontinha aqui, né? Tá. Sonha não, bobo. Ah, mas ele viu plant, né? Nossa, tomei varado um. Passou escuro baixo? Não. Apaga, mano. Pode ir. Passou sim. Passou sim. Junto com você. Passou? Isso é minha 1 mil. Mais um escuro baixo. Mais um escuro baixo. Bacaneza. Pronto da onde? Vi um fundo. Um rushou fundo, pegou minha alpia. Botei de volta. Tisão. CT, mano. Menos 83. CT. Caralho, m****. Tô, meu corta. Ó. Não, co. Se eu apontar, até eu abro, viu? Mais é do Mi. De abrir ele, Luqueta. Menos 83. Meu Deus. Nossa, que moleque ruim, velho. Isso daqui é Factory New, está de se treque? Não, eu fico cruzada. Eu não tenho tanta força aqui nessa lá. Ah, vamos. Mais um, mais dois, mais dois. Tem dupla, meu parceiro. Mano, pode ser. Mano, eu certeza que eu vou show. Isso, trava não. Falei? Meu Deus. Que isso, mano? Ele voltou, ele voltou. Ó, me deu, Saulo. Pela zica. Boa. Ó o caralho cheio na varanda. Uma gorda. Tem varanda. Um, dois, dois. Fudeu. Para, Igor, mané. Ah, é o TWR, né? Peguei bem, o Xero. Eu troco a Glock agora, ó. O Safari ficou só o chapéu. Eu falei, eu sabia que ele é desse. Varanda perto, mano. Ó, cuidado pra ter ruxado aí. Varanda. Ai, caiu, caiu, caiu. Ai, tem o meio, tem o meio. Ah, sei lá. Ô, mano, eu marquei meio o cara e não ruxa a hora nenhuma. Certeza que tá Bucker. No. Bucker tem, certeza. Corriu pro tartaruguinha. Trova, hein. Carro, mano, carro. Mama. Tá escuro, Bucker. Tá aqui, tá pra direita. Tá aqui, tá direita. Voltou, voltou. Abre, gordo. Abre, gordo. Mais um fundo, mais um fundo. Na direita. Matei. Baguei fundo, baguei fundo, baguei, baguei. Nossa. Olha lá, varanda. Certeza que tem mais um fundo? Eu acho que tinha. Ah, vai ter um costas. Varanda de alpe, o cachorro em ossemar. Olha aí. Mais um costas. Dois costas, dois costas, dois costas. Que movimentação do menor. Mano, o que que eu tô jogando, rapaziada? Isso aqui é um bug, o que, cara? O que? Três costas. O meio que tava CT, varanda, CT. Tava varanda de alpe. Tá CT, tá CT. Fundo, fundo. Ficou. Ai, mentira que ele abriu. Ai, ei. Ei, ei. Aí não, pô. Lá ele. Lá ele. Ué, tudo bem, clã? B pra casa. Pô. A mim dá a morte, o tartaruga. É sim. É B, viu? Fundo aqui. Tá dentro da B. Já rotei o meio, já. Tem um na madeira lá. Boa, um voltou pro bomb. Tô pintou ou não? Ou não? Tem não, né? Olha a madeira, olha a madeira. Madeira. Madeira, clã. Tem não. Toma. Opa. Bomb. Bomb escuro. Tem um escuro. Borda. Ó, escuro. Ó, escuro. Ó, escuro. Ó, escuro. Ficou aí, meu bom. Mano, eu vou gravar aqui. Até esse tartaruga é desgramado. Tá feio, irmão. Quatro mil. Não entra fundo, nem. Ó, Saul, ó. Tá pegando dedo na negra. Tem um escuro baixo aí, gente. Não vou tocar tiro com o cara, não, filho. O cara é bom. O 98, escuro baixo. Você tá doido, Zé. O cara é buzzy. Peguei. Ó, isso. Nossa. O gordinho estragou o velório ali. O tartaruguinha tá de mech aí, ó. Ó, pro funcasinha. Entrou casinha, pegou a negra. Não pegou a negra. Homem. Duvida. Meio no... Só pode entrar B. Pode não. Papai tá aqui. Smoke aqui, cara. Eu desmoquei. Olha a negra agora, ó. Opa do traulo. Toma. Se mataram. Acabou o time dessa p***. Peguei B. Nossa, tartaruguinha. Então toma. Cê perna. Rua barra, mano. Rua queijão. Rua. 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 Eu vou proteger você, T.W. Deus abençoa, viu? Será que eu vou proteger você também? Protegido. Nossa, T.W. Fundo, casinha. Tem B. Tem B. Tem B. Entrando B. Entrando B, time. É doida. Eita, na base aqui, plantando batata. Tá, tá. Calma aí, não. Na moral mesmo, irmão. Ó, se você precisar de ajuda aí, não conta comigo, não. Ih. Ó, C4 lá de novo, velho. Não mata ninguém, não vejo ninguém. Mas se o Saulo matar, eu sei que ele fica positivo. Oi, o Saulo. Ai, menos 86. Ai, ai, ai. Eu matei a Mario, esqueci que não é valorete. Ai, curioso. Vai me dar a morte, caro. Meu Deus, gente. Tudo bem. Tô tomando tudo aqui. Nossa, o Marco é forte. Coqueiro invertido, vai tomar. Vai tomar. Se der a cara pra ele, toma. Cara, eu carregando? Tô carregando ainda não, mano. Coqueiro invertido, entendeu? Mano. Passou pulando. Coqueiro. Nossa, e o Marco que tá 5 barra 20. Que filha da p***. Fagou um tiro em mim. Ó, Bunny Hope. God, God. O F e o Pô. O F e o Pô. O P e o P e o P e o P e sim. Vou puxar e agora voltei lá. Vai ter lá. Você vai dormir, moleque. Você tá, você é velho. Você tá de madrugada. Tem que dormir. Open my eyes. Let me wake up. Penthouse. Shake up. Filling up. Day cup. You ready? Shit. Raise up. I'm ready for confetti. I'm party until it's gone. How long we get it right? Uh.